Pessoal, bacana aqui, o maçarico portátil da Worker, TPW 1300, de invento automático, utiliza gasbutano. Indicações, pequenas aplicações e reparos, colher, fundir. Pessoal que faz, repara em joias, utiliza muito esse tipo de equipamento aqui. Ele chega até 1300 graus e tem autonomia de 30 minutos. 141 gramas, 6 meses de garantia. Olha que legal, como que você abastece ele, né? Você pega o gasbutano em spray, o mesmo esquema de abastecer isqueiro, né? Aí você encaixa, normalmente o gas já vem com encaixe, aí você só coloca aqui e abastece. E aí pra você ligar ele, é bem simples, ó. Tem um gatilhozinho, aqui você trava ele ligado, ó. E aí se eu travar ele, ele fica ligado. Então eu consigo trabalhar com, olha que legal, a chama dele, olha que bacana. Então pessoal, fazendo um teste dele aqui, olha que bacana. Como ele atinge 1300 graus, ele consegue trabalhar na temperatura bem legal pra quem mexe com joias, né? Pra artesão, pra makers, que precisa de um maçarico. Olha, ele tem uma temperatura, olha que bacana. Fica... E é rápido, né? Pra eu atingir a temperatura. Olha. Tá vendo? Olha que legal. Tá aí o maçariquim. Portátil da URQ.